Salve rapaziada, Felipe Rauer com mais um vídeo de Airsoft, mais um dia de Outlet Rauer, mais um dia de canhão novinho pra vocês Trago-lhes a Scar H da VFC MK17, vambora que esse canhão vai completo e num preço excelente pra vocês Roda a vinheta mano Bom rapaziada, antes de começar esse vídeo, deixa o like, clica no joinha aí pro YouTube entender que você tá gostando do meu conteúdo Se inscreve no canal se você não é inscrito e do lado do inscreva-se tem um sininho, clica nesse sininho pro YouTube sempre notificar quando eu mandar vídeo novo aqui O YouTube ele não tá notificando, então tem pessoas as vezes que vê minhas armas que eu tô vendendo há dias atrás que já venderam muito rápido E a pessoa fala, puta Rauer, eu não tinha visto mano que você tinha lançado o vídeo, então clica no sininho pra você não ficar de fora Beleza mano, cara, quem gosta de Scar, eu piro na Scar, é uma arma muito linda, ainda mais quando ela vem completaça desse jeito Rapaz, é da Utility Hauer, então você sabe que tem confiança na transação Todas as armas que eu já anunciei aqui já foram vendidas rapaziada E chegou mais essa belezinha aqui pra mim Muita gente me fala, Hauer, você não tem nenhuma Scar, a Scar L, a Scar H Ou não tem nenhuma arma premium Pronto rapaziada, essa arma aqui é uma arma premium que eu trouxe pra vocês aqui de um cara que cuida muito bem dela Bom, vamos falar um pouco aqui da marca então e de como é feita construída essa arma aqui, bora Bom rapaziada, pra quem não conhece a Scar H, a Real é construída pela FN, tá? Existe a Scar H, que é no caso essa E a Scar L, que a Scar L é 556 E a Scar H 762 Agora por que essa Scar tá na sua mão, Hauer? Rapaziada, primeiro, ela vem completaça desse jeito aqui Eu vou contar pra vocês o que tem mais ainda, beleza? Que é muito importante Pra quem não conhece a VFC, rapaziada A VFC constrói uma das melhores armas Bem no estilo da Real Então todo o material, o acabamento, o tamanho É tudo baseada realmente na escala 1x1 de uma Real, tá? A peso e tudo mais A VFC, ela vem com uma boa construção de acabamento Vem com um bom interno Gearbox reforçada Cano interno de 6,04 original E FPS equivale a uma arma de assalt dentro dos 400 FPS Então quer dizer, é uma arma muito boa É uma marca muito boa Essa marca, ela equipara a Ares E essa Scar é uma linha Highline da VFC Que significa? É uma linha premium, tá? Vocês não tão pegando armas Arma de início Quem comprar realmente não é arma de início Já é uma arma bem avançada De nível avançado pra Airsoft, tá? E ela já vai completinha, mano Completa mesmo Esse modelo aqui, ele é o mais tesão Por quê, rapaziada? É um 7,62, mano É um modelo da Scar H 7,62 E agora eu vou contar um segredinho pra vocês De tudo que acompanha nessa arma E lembrando, você quer comprar essa arma Ou quer vender sua arma na Outlet Hauer Com segurança, passa o cartão de crédito Vocês não vão se preocupar com nada Vai lá no meu Instagram Felipe Rau Airsoft Conversa comigo por lá E foi por lá que eu recebi essa arma Completaça E ela vai sair no preço muito bom Se você vai comprar uma dessa Na loja Espera um pouquinho, rapaz Vai lá conversar comigo Que eu vou falar pra vocês O preço e tudo que acompanha, mano Não perde essa, velho Bom, agora eu vou falar Tudo que acompanha nessa arma Pra você ver o cuidado Que esse cara teve Quando construiu essa belezinha aqui Essa Scar H 7,62, mano Bora lá, velho Bom, galera Agora eu vou falar pra vocês O que essa arma acompanha E o porquê ela tá sendo Tão bem cotada Hoje na Outlet Hauer, tá? O cara teve um cuidado a mais Porque ele já colocou Esse silenciador aqui Esse silenciador Não está à toa, rapaz Ele colocou um cano de precisão Que vai mais ou menos Até a... Onde está meu dedo aqui De 6,03 milímetros O que que você ganha Com um cano de precisão desse? Primeiro que você já economiza Uma bala Só de colocar o cano E mais a compra do cano Você já economizou uma grana Isso aqui aumentou A precisão dela, tá? Esse Unpack Vai junto também Ele colocou aqui Como estética Esse Unpack, tá? Colocou também Esse Akog O Akog está novinho Não está ralado Nem nada Então esse Akog Vai junto E já já Eu vou mostrar A arma mais próxima Pra vocês Ficam tranquilos, tá? Então acompanha Esse Akog Acompanha esse Grip Angular aqui Pra facilitar a sua pegada Quando você estiver em jogo, tá? Mais dois magazinos Então ele tem um total De três magazinos 7.62 Cada magazino Esse aqui é caríssimo, rapaziada E ele tem aqui também Junto com esses puxadores Aqui do seu colete Pra facilitar a pegada Aqui do seu colete Quando você for fazer a recarga Todos os três tem, tá? A gearbox dela, rapaziada É original Gearbox reforçada V-Force mesmo Motor High Speed Que consegue gerar 30 mil rotações Por minuto, tá rapaziada? Então realmente Além de ser Muito rápido Ele é muito útil Aí a vida útil Dele é muito boa, tá? Está batendo Aproximadamente 390 FPS Meu Deus do céu, mano Já vem reguladinha, rapaz Já vem reguladinha 390 FPS E com esse campo de precisão Rapaziada Vocês conseguem um efetivo Um disparo efetivo De 60 metros Então quer dizer Vocês conseguem Conseguem jogar Mata CQB Dentro do FPS E ainda possui O alcance Totalmente válido Até mesmo Pra colocar ela Numa operação Às vezes você quer jogar Ela numa operação Ou no CQB Fica à vontade Ah, mas Howard Uma arma desse tamanho No CQB Não, pera aí Meu querido Você não está entendendo Então você apertando Esse botão Exatamente aqui Que já já Eu vou mostrar Mais próximo também Você consegue A regulagem da coronha Beleza Então ela fica Um pouco mais ampla Esse outro botão Exatamente aqui Você consegue fazer A regulagem do seu rosto Pra fazer o apoio de rosto Legal E mesmo assim Eu falo Caralho, Howard Ficou maior ainda, mano Como você vai entrar Com um negócio desse No CQB Meu brother Pera aí Vem com calma Apertando esse botão Exatamente aqui Você rebate A coronha Ó E você consegue fazer Uma pegada Um pouco mais curta Pra adentrar Em um local Mais fechado Como se fosse Um CQB Uma casa Entre outros Tá E aqui Você volta E ela encaixa novamente Olha que arma Completa Agora eu falo pra vocês Pelo preço Que vocês vão pagar Essa daqui Vocês não vão conseguir Uma novinha Essa daqui Tá com pouco uso Pode confiar No que eu tô falando Eu não pegaria uma arma Toda ralada Aqui pra vender Nesse preço E ela tá com nota fiscal Tá, rapaziada Então ela acompanha Tudo isso Que eu tô falando pra vocês Mas, Howard Não tem interesse Em algumas peças Que acompanha E tem como fazer Um pouco mais barato Tem sim, rapaz Se você não quer O Red Dot Não quer o Antec A gente pode ver O que consegue mexer A gente só não vai conseguir Mexer No cano de precisão No silenciador Porque isso aqui Já tá fixo na arma Você pode tirar sim Mas a gente não tem como Substituir o cano pra você Então a gente só consegue Tirar esses dois itens aqui Geralmente alguém já tem O Red Dot Ou não tem Você que escolhe Você que manda A gente dá desconto sim Fica mais barato Então olha que canhão, velho Fala sério Olha o Bolt dela aqui É muito gostoso esse barulho A Scar é foda Você puxa aqui, olha Esse barulho é maravilhoso, mano E essa janela de injeção Serve exatamente pra você Puxar o Bolt aqui E ter acesso aqui Ao hop-up dela O hop-up dela É muito justo, rapaz Então quando você pegá-la Você não vai ficar dando corda No hop-up pra regular Você vai jogar com bolinha 28, 25 Aconselho até jogar com 30 Tranquilo com ela E você regula Bem de pouquinho em pouquinho Você vai ver que você consegue Um controle da BB total Aí você aperta o release aqui E ele volta pro lugar Top, né? A construção dela Que vocês sempre me perguntam Ela é full metal Inclusive Logicamente a Gearbox Ela é full metal Com uma pintura Preto fosco, tá? E ela é toda em metal Com exceção Logicamente igual a real Do estoque O estoque é em polímero Igual a real Pistol grip também é em polímero E mais nada, rapaziada Até o trilho aqui lateral Ela vai também com o trilho lateral Aqui, ó Pode ver Dos dois lados tem trilho Então você pode montar a sua arma Do jeito que você quiser Cara, é muito top Agora eu faço questão De mostrar pra vocês Ela de perto Pra vocês verem Pra vocês verem Como está o corpo dela Como está bem cuidado Vamos lá então Então começando aqui Pelo silenciador, rapaziada Esse silenciador tá aí Com a pontinha vermelha Que ele já pintou Precisa só pintar um pouquinho mais Isso é o de menos Olha o corpo dela, mano Essa arma é muito imponente É um puta de um canhão Quem tava reclamando Que eu não tava trazendo arma Highline Além da minha Livoa Que eu trouxe aí Vendeu muito rápido Eu aconselho vocês reverem aqui E vim falar comigo O mais rápido possível Lá no meu Instagram Com essa VFC aqui Essa VFC tá maravilhosa Não tem realmente O que falar dessa arma É uma arma que você vai ter Alcance, FPS Qualidade VFC é qualidade Volto a falar pra vocês E um modelo único 762 Com três magazines Ainda que vocês podem usar nele Então não vai faltar nem magazine A arma vai completa Num preço excelente Cara, tem até as marcações Aqui em cima ainda Olha Dos números Tal do trilho É muito de boa qualidade Realmente essa arma Rapaziada Não perde tempo Vem falar comigo Que tá num preço ótimo Começa o Airsoft Você que curte aí Começar bem o Sport Começa o Sport Com uma dessa daqui Eu duvido você se arrepender De uma arma dessa Não tem ninguém Que fale mal De uma arma dessa Vocês puderam ver Que a arma está Impecável Pronto pra uso Três magazines 7.62 Dela Head dot Unpec Cano de precisão Motor high speed Supressor 390 FPS Aproximadamente E 60 metros De disparo Efetivo De distância Cara Puta que pariu Que excelente Agora eu quero dar uma dica Pra vocês Assim pessoal Essa arma eu peguei Justamente rapaziada Porque ela está Completa Tá Já vieram algumas outras Scars pra mim Vieram Scarelli Na verdade pra mim Só que ela estava acabada E eu não resolvi pegar Porque acho que vocês Não merecem isso Vocês merecem coisa Que esteja funcionando Em boas condições Tá Essa arma veio pra mim O dono dela Veio conversar pessoalmente Comigo Ele falou Howard Olha Oferece lá na Utilete Howard Eu vou vender Pra um preço bom Ela completa Se o rapaz quiser tirar Algumas coisas Vai ficar mais barato A gente tira Não tem problema Você decide lá na hora Mas eu quero que vá Pra Utilete Howard Pra ter certeza e segurança Que tudo vai dar certo Na transação Com nota fiscal O dinheiro em conta E tudo mais Então você que quer comprar Fica tranquilo Você que quer vender Também fica tranquilo A Utilete Howard Existe justamente Pra espada Segurança na transação E esquece De cair em golpe Aí na internet Beleza Essa arma Eu não tenho o que falar Realmente Porque eu escolhi Pegá-la Como é VFC Eu confio muito Na marca VFC VFC é uma marca Que você pode escolher Qualquer tipo de arma Eles trabalham Só com linha intermediária E avançada Eles nem tem linha de entrada E essa daqui Já entra na linha De avançado Então você que gosta De arma Você que gosta De começar bem No esporte Você que tem um dinheiro Pra investir nisso É nisso daqui Você vai investir Porque isso daqui É arma pra mais de dois anos Tranquilamente Basta cuidar Fazer as limpezas Como fosse uma arma real E você não vai achar E você não vai achar no mercado Com facilidade Lógico Acha na internet Acha É uma arma que você vai achar Mas 762 É mais difícil Você ver em jogo Não é todo mundo que gosta É mais colecionador É mais cara que gosta Mesmo de um canhão diferenciado E digo mais Não é porque ele é um 762 Longo desse jeito aqui Que você vai perder Também no CQB Como eu disse Você pode fazer O rebate da coroa E tudo mais A VFC Ela pensa nisso Como a FN Real Da fabricante da Real Também rebate Então você não fica Na mão Com um tipo de arma desse Então tá aí Olha Um 762 Airsoft Pra você mano Você gostou? Entre em contato comigo Lá no Instagram Não tem problema Isso daqui chegou Pouquíssimo tempo pra mim E eu tenho certeza Que isso aqui vai durar pouco Na minha mão Beleza? Então não perde tempo não É que nem me alivou Isso aqui vai rápido Ainda mais completinha Desse jeito Então me segue lá no Instagram FelipeHowerSoft Eu faço a venda pra você Na hora Garanto pra você Que você vai pagar Bem menos Completa Você vai pagar Bem menos Do que uma nova E você tá levando Um puta de um canhão Já no esquema Beleza? Seja feliz Tenho vários outros clientes Que compraram as minhas armas aí Nenhum reclamou Todos estão bem felizes aí Com as armas Pagando barato É o que vale Né não? Então valeu rapaziada Então se você assistiu até agora Deixa o like já Fazendo um favor Isso me ajuda demais É um sinal de carinho Que vocês tem comigo aí Pelo meu trabalho Que eu ando fazendo Se inscreve no canal Se você não é inscrito Vem fazer parte dessa família Vem trocar ideia comigo aí Nas operações Os players E até mesmo no meu Instagram Vem trocar uma ideia comigo E clica no sininho Pra ser notificado Hoje Se você clicar no sininho aí Você sempre vai ser notificado Das armas que eu trago Dos eventos que eu faço E dos jogos também que eu faço Então não perde a oportunidade Beleza? Agradeço muito vocês E vou ficando por aqui Obrigado Fui malandro É nóis Tchau Tchau Tchau